De mamífero, caníntio, selvagem e carnívoro formam o título desta música Ai que difícil Feminino, de mamífero, caníntio, selvagem e carnívoro Lembra? Forma o título desta música Quantas notas? Mas não é segredo Não é tanto seca, não é jamais Quantas notas? Feminino De mamífero, caníntio Feminino E você acha que ela sabe o que é isso? Essa pequena que vem de Recife, pela Itapenilim Que é a pequena que vem de Recife, pela Itapenilim E você que vem de Recife E você que vem de Recife De Nadeu Negrano, tratado em gaiola Ai, jura Ela me atrapalhou, na hora que eu ia falhando Quantas notas? Agora que eu fiquei nervosa, não consigo pensar mais em nada Só lhe atrapalh Fala muito alta em uma nota Você é modelo, não é tão vestido Ah, é? Qual é a música? O quê? Qual é o nome da música? É elefante A gente não quer responder Vamos para a torcida então